Música Gostoso, eis, tão bom acordar com sua energia boa, plena Não, nada Tudo na paz, né? É, gente, fizeram desgostoso tirar o sapato, meu Deus Será que tem escrito que tá escondendo alguma coisa naquela meia situação? Ó, gente, eu tô arrasado demais hoje Sabe meu lençol? Eu esqueci lá no hotel Tô triste, triste Pode ser que eu nem volte mais hoje, só por causa disso Acabou comigo Ele tá sempre comendo É, você fala inglês ou desgostoso? O que é que ela tá dizendo, a colega? O que é que a colega tá dizendo? Senhoras e senhores, seja bem vindo Um aperto no peito Tá do meu lençol, sabe? É como se fosse da família Gostoso, você já teve um lençol que você gostou muito e alguém tomou de você? Um lençol? Como é? Você já teve um lençol? Eu odeio perder as coisas porque eu fico me sentindo meio que impotente, sabe? Porque o meu lençol era melhor que muita gente E ele era tão cheiroso, ele era macio Meigo, sabe? E eu podia confiar em todas as horas, todos os momentos Tinha dias que ficava só Tinha dias que ficava só eu e ele, assim O que foi? Não tô atrapalhando alguma coisa não, né? Tinha dias que ficava eu e ele Conversando e tal Tava todo o meu xixi, assim Sabe como você tem um lençol que você, acima de tudo É, não tá interessado? É meio difícil de você entender isso É porque eu acho que você nunca teve Ah, você só dorme com coxa? Não, coxa, gente, pra um trabalho não Ó, toma Forma insessível também Esse menino aqui não é a cara do Raul Seixas, né? Todinho, eu achei, todinho E outra coisa, eu soube que ele não pintei o cabelo E essa barba dele férias Oi, tudo bom? Dei quando eu tô falando de alguém que a pessoa olha Esse outro não, tem uma cara de terrorista terrível Ele sempre suspeito É a cara dele, parece que povo de novela Meu Deus, que medo dessa pessoa Esse menino aqui, o Giga, olha aí Ele não tem cara de terrorista Vai soltar uma bomba a qualquer momento Olha a mala dele, o que é, olha Meu Deus do céu Por isso a Federa vai investir nessa criatura Olha pra isso Se houver um atentado aqui no aeroporto de Recife Já sabe que foi essa pessoa Essa é tão feia que se virou sozinha Ô, meu Deus Essa é a mala da vovó Essa é a da Xuxa Super ansioso pra saber qual é a mala desgostosa Vamos ver se a mala dele condiz com a personalidade dele A expectativa não para A mala dele Cadê? Ô, meu Deus Sabe que coisa suspeita, olha Gente, eles são muito suspeitos Eita, de quem é essa? Essa pode ir embora e não voltar mais Vai ser barrado porque desgostoso errou a saída Presta atenção, desgostoso Em nome de Deus E sabe quando você Quando as pessoas tentam conversar Ô, Carlos Deixa eu... Vai, vai Que sensível Pega aqui minha mala Vai cair ali Pega aqui, vá Que é mais pesado Isso Você disse essa pessoa Que eu tô passando por uma dificuldade Deixa eu conversar com ela Sua tia é? Minha mãe A mãe? Ô, colega Deixa eu dizer a você Você já teve um lençol A qual você depositava toda a confiança Respeito, carinho E ele lhe traz umas formas de desgostoso, né? Até as pernas dele é cansada Se você pegar pra analisar aí Sabe? Ele se movimenta cansadamente Aí, passando a bunda Bunda que não tem Tem coisas que o Reinaldo faz Que é ridículo, né? Falsado Não consigo dar uma risada Mas Esse último vídeo Que o Reinaldo postou Vejam isso, gente Na moral Menininha mais linda Menininha mais linda Menininha mais linda Você é linda Olá Larinha, venha ver Menininha linda Menininha linda Menininha linda Menininha linda Poxa, essa boca de velha. Boa noite, gente. Eu sumi porque eu passei um pouco mal à tarde. Eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Aí eu acabei tomando remédio e descansando a tarde todinha, mas eu tô bem melhorzinho agora à noite. Pra fazer aí a festa de skin, né? No momento eu achei que fosse Maria Bethânia ali, ó. Mas é só desgostoso que mudou o penteado. Gente, tá pra isso. Cadê o rosto desgostoso? Desgostoso! Gostei do look de hoje, viu? O povo tá dizendo que eu tô pálido, gente. Isso aqui é um pó que eu passo na... Isso aqui é um pó que eu passo na cara pra esconder as espinhas, pra na hora da câmera não ficar aquele monte de coisa que eu tenho no rosto, né? Já vi que a festa tá linda aqui em Limoeiro, viu, gente? Vou mostrar pra vocês como vai ser o São João de Limoeiro. Tão bom, tão bonito quanto desfrega. Na verdade, eles decoraram um pouco mais. Eu vou mostrar aqui. E agora vamos derrubar a audiência. E agora vamos derrubar a audiência. Próximo! Música